Vamos chamar a Lana? Já tá aqui com a gente comentando a notícia e também vai passar dois babados da web, Lana? Pois é, Agda. Bom, tem um jogador de futebol aí que tá investindo em outra praia, viu? Ele que está nos noticiários atuais e às vezes em polêmicas, tá bombando nas redes sociais. Os principais tabloides internacionais estão questionando pra qual time esse jogador vai. Mas eu te digo, nem o PSG, nem o United. O Neymar vai pro alto mar. Olha só. Mas como assim, Lana? Bom, o Neymar usou as redes sociais pra anunciar que vai lançar o seu próprio cruzeiro. É o Ney em alto mar, que vai acontecer de 26 a 29 de dezembro deste ano. Então, de acordo com o Neymar, serão três dias e três noites de muita ousadia e alegria, repleto de atrações imperdíveis e shows inesquecíveis pros fãs. Eles dizem de todas as idades, mas a gente não sabe bem como é que vai funcionar isso. Os ingressos custam entre 4 e 6 mil reais e o navio vai sair de Santos, com destino a Búzios, no Rio de Janeiro, que é conhecido com seu charme, né? Belíssimas praias. O trajeto é padrão de cruzeiro, que tem o padrão já desses artistas, de outros artistas. E o diferencial é a presença do menino Ney e a decoração toda personalizada. Se vai vingar essa empreitada é outro assunto, né? A gente já não sabe se vai vingar ou não. Ah, vai. Sei lá, são estratégias de marketing, mas o que ele tem a ver com o cruzeiro, com o marco? Mas é que estão fazendo cruzeiro de todos os artistas, né? Certamente também faz. Agora eu quero saber se ele vai poder usar o celular nesse cruzeiro, porque toda festa dele ele proíbe de entrar com o celular. Ah, é, amiga? É, porque vai saber o que acontece lá. Não, mas eu acho que daí ele vai deixar de vender, porque todo mundo vai querer postar alguma coisa. Com certeza. Já dizem que são todas as idades, eu acredito que não seja bem assim. Ah, claro que não. Não, gente, eles estão falando isso, eu estou puxando a atenção. Mas vai encher, tenho certeza. Inclusive as marias chuteiras, né, gente? Vai que paga 4 mil e ganha, né? Vai lá, né, investir na vida. Com certeza. Um investimento baixo até, inclusive, né, amigo? Vai ter um monte. Com certeza. Porque vão ter vários jogadores, várias pessoas famosas, né? Mas será que ele vai ficar assim, sem o centro no cruzeiro? Eu acho que ele não, é, vai ter que ir, só que eu acho que ele não vai ficar perto das pessoas, né? É, deve dar uma passadinha. Mas eu não acredito que ele fique, com certeza tem uma área VIP. É, porque é muita gente, né? Vai mais de, sei lá, quantas, 4 mil pessoas. Fora os amigos deles também são famosos, artistas que vão. Deve ter uma área VIP do navio. É, ele vai fazer o convite pro povo, né? Com certeza. Enfim, aproveite. Vamos ver.